Ah, a caneta no chão aí, ó. Vem pra isso pra você presta. Olha onde o cara botou o ponto. Olha o ponto estratégico dele. Pô, velho. Era pra dar certo, pô. Ah, porque o ponto... Tem um bocado de carro parado lá na rua, a gente vai lavar os carros tudo. Vai lavar os carros, é tudo roubado isso aí, rapaz. Cadê? Os caras largam aí e some. É não, pô. Você precisa de quê pra lavar carro? De carro, aqui tem um monte de carro e as pessoas estão trabalhando ainda, pô. Quando voltar, no outro dia, a galera precisa ver a gente aqui, pô. A gente tem que estar aqui direto. Tem que estar aqui direto, olhando pra cara dos outros, contando quantos carros passam na rua. E multiplicando por 15. É quanto mesmo aqui? Ah, até agora nada, hein. Não, o valor é 15 e quanto? Pô, é mesmo, velho. A gente ia cobrar quanto? Vamos botar 20 e quanto, mesmo, pela demora. Se o cara achar ruim, fala assim, pô, você demora pra pôr pra vir lavar carro, ainda quer que... Rapaz, pelo amor de Deus, velho. Achando ruim, dei ideia melhor. Por que a gente não abre a loja, velho? Loja de quê, rapaz? Você é maluca, polícia aí, quebrando é maçã. Abrir loja? Não, rapaz, não é pra abrir pra roubar, não, pô. É abrir pra gente vender alguma coisa, eu vou sair maluca, hein? O outro é lado, velho. Oxi, oxi, oxi. Tá vendo? Você pensa logo nessas paradas, tem que parar com essa onda, sacana. Ivete! Oxi. Se ligue. Por que a gente... Dançar comigo, mexer comigo, toma madeirata, toma... Vem, rapaz, vem, rapaz. Vai dar um grau na máquina aí, no poçante? Eu até mordou uma agora. Pô, meu irmão. E aí, meu irmão, tudo bom? Mora aqui mesmo, né? Gostei da máquina, vô. Obrigado, obrigado. Bora botar pra dar um grau aí, pô. Não, não, não tá subido, não. Agilizar. Tá limpo, não. Não tá o quê, rapaz? Aqui pra cima, rapaz. Tá parecendo até que você tava fazendo um rali, pô. Pelo amor de Deus. É, sim. Ó, pra ir passar um silicone no pneu aqui e deixar daquele jeito, ó. Passar um pretinho, um pretinho. Porra, fica massa, velho. Vai, vai, vai. Não, então vai, na volta eu pago aí. Então, na volta eu lavo.